Em São Lourenço do Oeste, onde estavam aptos a votar 18.668 eleitores, a votação foi tranquila. O maior colégio eleitoral com 12 urnas é o Colégio Soror Angélica. A juíza eleitoral, Caterina Recúver, visitou os locais de votação da 49ª Zona Eleitoral. Tem as situações pontuais, problema com urnas, mas isso é prontamente resolvido, os técnicos do Juna conseguem resolver bem rapidamente. No mais, nenhuma outra intercorrência, tudo correndo conforme planejado, graças a Deus. Em Vitorino, onde estavam aptos a votar 5.547 eleitores, a eleição foi tranquila. Todos levaram caneta e tomaram as medidas para prevenir o coronavírus, como higienizar as mãos antes e depois da votação. O maior colégio eleitoral do município é o Colégio Padre Vicenzi. Em Pato Branco, meia hora antes do início da votação, já tinha fila na faculdade Mater Dei, maior colégio eleitoral do município, com 16 urnas, 3.917 votos. Quem veio cedo foi para evitar o coronavírus e ficar livre durante o dia. Votar acho que 25 para 7 por aí. Chegou aqui? Por que votar tão cedo? Não, pode ir dentro. E quanto mais cedo, menos a grumeira depois. Tem que votar e se cuidar? Votar e se cuidar. Uma que é a lei, e outra que é uma coisa muito... que devemos fazer isso, né? A gente deve votar e votar muito bem. E por que o senhor veio antes das 7 para votar? Porque eu já sou do grupo de risco, né? Super risco, sou transplantado, já tenho 75 anos, então o risco é maior. Então é evidente que quanto mais cedo, você livrar melhor, né? Foi na faculdade Mater Dei que a leitora mais velha de Pato Branco exerceu seu direito ao voto. Vó Antônia, com 108 anos, diz que vota para ajudar a comunidade e a democracia. Tem que votar. E eu, na minha idade, não esqueço. Vem todo ano? Vem todo ano. No Premém Terceiro Maior Colégio Eleitoral, a eleição também foi tranquila durante todo o dia, assim como no Agostinho Pereira, que é o segundo maior colégio eleitoral do município de Pato Branco. Depois das 5, quando iniciou a contagem, houve problemas no site do TSE e a demora na divulgação dos votos. Ainda sem a confirmação oficial, mas com o percentual de votos que o elegia prefeito, Cantu concedeu entrevista. Enquanto não abri a última urna, eu não me considero nada. Sou um patobranquense que estou aqui, um cidadão comum, ajudando a cidade de Pato Branco, nessa linda cidade, a crescer com dignidade e amor a todos os patobranquenses. Eu só quero, por enquanto, agradecer esse povo maravilhoso. Juntos, vamos transformar Pato Branco numa das melhores cidades do Brasil com dignidade. Após a confirmação oficial, uma multidão, eleitores, amigos e familiares, saiu em carreata pelas ruas de Pato Branco para comemorar a vitória de Robson Cantu. Por rede social, o candidato Jerry Dutra enviou sua manifestação antes mesmo da totalização dos votos pelo TSE. Em primeiro lugar, parabenizar o adversário, Robson Cantu, pela sua vitória e desejar que ele faça um grande mandato à frente da prefeitura, pois, afinal de contas, somos todos patobranquenses e queremos o melhor para a nossa cidade. Também gostaria de agradecer ao prefeito Zucchi, aos deputados que nos apoiaram, aos senadores que nos apoiaram, a toda a comunidade, empresários e familiares e amigos e também das várias regiões da cidade, dos bairros do interior, que se envolveram, que estiveram presentes e que nos ajudaram. Na manhã desta segunda-feira, os candidatos Volmir Sabe, do PT e Carlinho Polazo, do Democratas, avaliaram a campanha e desejaram sucesso ao prefeito eleito. Inigimos o nosso objetivo, que foi não usar recurso público nem do fundo partidário nem de empresários e levamos propostas para a sociedade sem nenhuma agressão a nenhum concorrente. Desejar sucesso ao prefeito Robson Cantu, até ontem era nosso adversário e, a partir de hoje, é nosso prefeito. Então, terá de nós muito respeito, muita admiração e apoio no que for preciso para que possamos contribuir com o crescimento e o desenvolvimento do Pato Branco. Tivemos a oportunidade de dialogar com a população sobre esse plano de governo e entendemos que damos a nossa contribuição. Foi uma contribuição no sentido do debate, da reflexão e feita de forma coletiva. Queremos parabenizar o prefeito eleito, Robson Cantu e a Ângela e colocar o nosso plano à disposição para que ele, naquilo que ele achar interessante, possa utilizar e acreditamos que pode contribuir com a construção de uma sociedade mais justa, mais humana e mais solidária.